Você está ouvindo o devocional diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. 1º de Fevereiro As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Êxodo 1, 17 Leia Êxodo 1 O mundo não é amigo do cristão. Quer reconheçamos isso ou não, a palavra de Deus deixa claro que existe uma luta real que ruge forte debaixo da superfície. É uma luta entre a semente da serpente, Satanás, e a semente da mulher, Gênesis 3, 15 A igreja de Deus em todas as épocas. O desígnio de Satanás é nada menos do que destruir a semente prometida, como ele mostrou por meio de Herodes, no assassinato generalizado de bebês ao redor de Belém. Nossa passagem de hoje nos lembra que esta luta é uma luta real. Não é combatida simplesmente no mundo invisível dos anjos ou demônios. E a luta continua até hoje. O pecado, Satanás e o mundo se unem para atacar e tentar os cristãos. Segundo o livro do Apocalipse, a velha serpente ainda tenta engolir a igreja. Apocalipse 12, 16 O apóstolo João disse Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 1 João 3, 13 Por terem o selo da aprovação de Deus em suas vidas, o povo de Deus, como Jó, é uma ameaça séria para Satanás. A melhor arma nessa luta é o verdadeiro temor piedoso, como indica o versículo 17. Isso significa dizer não quando a palavra de Deus diz não. Significa colocar-se ao lado do povo de Deus, mesmo que isso implique em sofrer aflições. Cifrá e Puá foram elogiadas não porque planejaram um golpe ou empunharam a espada contra o inimigo, mas simplesmente porque obedeceram a Deus e não aos homens. E lembre-se, o resultado final desta luta entre a semente da serpente e a semente da mulher não está em dúvida. Que os faraós deste mundo emitam seus éditos e nos ameacem com seus rios. Não demorará muito para que eles mesmos repousem no fundo do mar, com o povo de Deus seguro na costa distante. Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edenpublicações.com.br. E aí